O segmento de energia solar bate recorde no Brasil com mais de 21 bilhões em investimentos só em 2021. Resultado é motivo de muita comemoração para o setor. Essa empresa de painéis elétricos em Aparecida de Goiânia foi uma que investiu na mudança da energia elétrica para a energia solar. Em média, o gasto com a conta de luz no final do mês era de 50 mil reais. A primeira etapa do processo de instalação começou em 2019. Em 2021, a implantação dos equipamentos foi finalizada. Segundo o gerente de operações da empresa, apesar do pouco tempo, eles já conseguem perceber o retorno do investimento. O desembolso que a gente ia ter mensal, ele já está sendo compensado. Então, em vez de eu pagar a conta de energia para a Enio, eu pego esse dinheiro e pago o financiamento da nossa usina. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, em 2021 foi recorde para o setor no Brasil. O segmento atraiu mais de 21 bilhões em investimentos, isso incluindo grandes usinas e os sistemas de gerações em telhados, o que representa 49% de aumento em relação a 2020. De acordo com esse especialista, esse crescimento se deve à economia gerada pelo sistema solar. O benefício imediato que o cliente sente é na conta de energia. Esse benefício, essa redução, ela chega a 99% da conta de energia, você consegue abater. Além de outros benefícios também, o cliente consegue valorizar o imóvel. Existem estudos que falam que até 5% do seu imóvel valoriza a implantação da energia solar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco legal da geração própria de energia e mini geração distribuída. Os consumidores vão poder produzir e pagar a tarifa sobre a distribuição dessa energia. Segundo o especialista, a medida era muito aguardada pelo setor. Antigamente, o nosso setor tinha muita questão de insegurança, a gente não sabia o que ia virar. E agora essa lei está muito clara. Ela fala que se você fizer a implantação da energia solar até janeiro do ano que vem, você vai ter o benefício de 1 para 1, ou seja, a energia que você gera é igual ao valor da energia que você consome, de 1 para 1, até 2045. Então a gente tem essa segurança normativa. Quem comemorou o aumento nos financiamentos bancários do sistema de energia solar foram os bancos e as cooperativas financeiras. Só no ano passado, as linhas de crédito estiveram presentes em 54% das vendas de sistema de energia fotovoltaica. Segundo a gerente comercial de crédito desta cooperativa financeira em Goiânia, só na agência houve um aumento na procura pela implantação do sistema em 30% só em 2021. Com o aumento da energia, mais de 25% de aumento desde o ano passado para cá, a procura tem sido grande em relação às soluções sustentáveis para poder reduzir os custos.